Eu tô com medo do que vai acontecer lá em casa Calma, Júlia O Ricardo tem que assumir as besteiras que ele faz também, né? Seu pai não é um monstro Júlia, Júlia É... Depois a gente se fala, tá? Dá licença Pedro, eu tô com pressa Eu já sei de tudo De tudo o quê? Olha, eu ia perder a bolsa, o vestibular A Débora ia perder o emprego Mas você foi lá, assumiu a culpa do roubo e salvou a gente Não, Pedro, Pedro, desculpa Júlia, escuta Eu juro que eu não esperava isso de você Não com essa briga da nossa família, né? Poxa, mas isso que você fez Você é uma garota como não existe outra, sabia?